Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a minha resenha do novo lançamento da Boticário, o Coffee Sense Masculino, tá? Que é esse perfume aqui. Eu já fiz a resenha do feminino, tá? Vou deixar aqui em cima para vocês conferirem. Mas eu fiz questão de fazer uma resenha separada do masculino, mais detalhadamente, porque eu achei uma fragrância muito bacana. Eu gostei bastante, tá bom? Então essas agora são as minhas impressões, a minha opinião sobre esse lançamento aqui da Boticário. Então vamos lá para a resenha. Primeiramente eu vou falar aqui as notas dele para vocês, quem criou as informações, para depois eu falo a minha opinião, tá bom? Como eu sempre faço aqui nas minhas resenhas. Ó, ele é considerado um amadeirado aromático, tá? Foi lançado agora, no Dia dos Namorados, desse ano 2020. E os criadores, né, os perfumistas deles são, deles são, é, Hernan Figoli, não sei se é assim a pronúncia, e Leandro Petit, tá? Vou deixar a fotinho deles aqui passando. E as notas deles são, bergamota, limão, tangerina, hortelã, cardamomo, pimenta, cipreste, notas aquosas, frutas tropicais, caramelo, vétiver, cedro, pêssego, almíscar, folhas de violeta e patchouli. Vocês perceberam que realmente é uma pirâmide olfativa, né, muito elaborada, com muitas notas. E como eu falei no início do vídeo, ao contrário do feminino, que eu achei mais do mesmo, eu achei uma fragrância, assim, muito comum, que inspira outro perfume importado, o masculino, não. O masculino é diferenciado, ele é mais elaborado, ele é bem mais construído, tá bom? Bem, e o que eu sinto, consegui testar, né, com as algumas amostras, isso aqui que sobrou pra mostrar aqui pra vocês, A saída desse perfume é cítrica, tá? Eu sinto esse limão, essa bergamota, essa tangerina, levemente adocicada, porém, mentolado por conta do hortelã, tá? Essa saída é cítrica, mentolada. Porém, gente, eu não sei se é uma percepção só minha, tá? Me contem aqui nos comentários se vocês sentem isso também. A saída desse perfume, além de ser cítrica, levemente mentolada por conta do hortelã, eu sinto essa saída igual a Ultramale e ao Lemale. Ele fica nessa dualidade do doce, frutado do Ultramale, com aquele toque de hortelã do Lemale. Eu não sei se vocês também tiveram, né, essa percepção que eu tive. Mas a saída desse perfume realmente lembra bastante o Ultramale e o Lemale, parece uma mistura dos dois. Porém, é só na saída, depois ficam totalmente diferentes, tá? Com o passar da evolução, essa saída que lembra o Lemale, o Ultramale, sabe, que é doce, frutada, mentolada, passa, tá? Esse mentolado desse hortelã ainda continua na fragrância, porém, eu já vou sentindo o cardamomo. O cardamomo nesse perfume, ele vai deixando a fragrância mais amadeirada, tá? E junto com esse cardamomo, eu sinto essas notas aquosas, tá? Que no meu olfato, parecem madeiras molhadas, sabe? Parece que tem madeira no quintal, assim, na floresta, que acabou de chover. Me dá essa sensação, esse cardamomo com essas notas aquosas. E junto com essas notas amadeiradas, eu vou sentindo um toque de pimenta. Essa pimenta realmente é bastante evidente na evolução do perfume, tá? Principalmente do início pro meio, tá? Depois essa pimenta some. E de fundo, ele, quanto mais o tempo passa, mais ele vai ficando amadeirado, aromático. Porém, eu vou sentindo com o decorrer da evolução, né? Com o fundo do perfume, muito cedro, patchouli e vetiver. Esse vetiver dá um toque um pouco meio que verde na fragrância, meio que herbal, sabe? Pelo menos no meu olfato. Mas eu vou sentindo realmente esse cedro, esse patchouli e esse vetiver, que deixa ele amadeirado, levemente esverdeado, assim como se tivesse um toque herbal na fragrância. Mas é super de leve, tá? Pelo menos na minha percepção. E também eu sinto um leve aveludado dessas folhas de violeta, tá? Eu sinto um leve aveludado porque a violeta na fragrância deixa esse aspecto aveludado, meio atalcado, sabe? Ele não é atalcado, mas ele tem esse toque aveludado por conta das folhas de violeta. Porém, desse fundo todo, tudo com essas notas de cedro, patchouli e vetiver com esse toque de violeta, ele é bastante doce. O caramelo que tem nesse perfume é bastante doce. Eu nem sei se falei o caramelo que tem aqui, tá? Tem. Realmente é bem doce, bem açucarado. Eu até me espantei assim, mas é um doce muito bom. Ele chega até a ser meio achocolatado. Junta tudo isso, essas madeiras todas e tal, e taca um doce aí, um caramelo bem evidente, um caramelo bem adocicado, bem cremoso e bem achocolatado. E esse caramelo me lembrou dois perfumes. Me lembrou o caramelo do Egeo Bombi, Bombi Caramelo, tá? Que é da Boticário. E também me lembrou o caramelo do I Love New York for Hout. For Hout. Acho que é assim que se fala, que é esse perfume aqui, que é um perfume de nicho, tá? Eu conheço esse perfume por decante. Lá na Guida do Decante tem. Se você não conhece a Guida do Decante, vou deixar o link aqui embaixo, tá? E eu experimentei esse perfume e esse caramelo, não que ele lembre esse perfume aqui, tá? Mas esse caramelo meio que me remeteu a esse perfume aqui da Bombi Nove, tá? Então assim, apesar de tudo isso que eu falei aqui pra vocês, é um perfume super equilibrado, super bem construído. Ele evolui bem assim, sabe? Você sente saída, meio, fundo. Você sente realmente a evolução do perfume. A Boticário realmente acertou, finalmente, num perfume, num lançamento. Eu até fiquei espantado porque eu gostei mais do masculino do que do feminino, porque a minha companhia sabe que eu gosto mais de perfume feminino. Mas o masculino acertaram, show de bola. Fixação e projeção. Na minha pele fixo são as 6, 5 a 6 horas, não mais que isso. Poderia ser um pouquinho melhor. E projeção, uma hora e meia, depois ele vai ficando mais renta a pele. Só poderia realmente melhorar na performance. Mas é pra pele, pra pele. Mas a fragrância em si é show de bola. Super bem trabalhada, bem construída, bem feita. Eu acho que esse perfume, por conta das notas, ele combine mais com dias a menos. Dá pra usar de dia, mas a temperatura tem que estar um pouco baixa por conta dessas madeiras, desse caramelo que é bastante evidente, tá? E também no inverno, durante a noite, pode usar tranquilamente. Mas de dia, realmente tem que ser um dia a menos, tá bom? Então realmente a Boticário acertou, show de bola. Vale muito a pena você ir na loja pra conhecer esse perfume aqui, que eu super recomendo, tá bom? Então comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse perfume, se vocês concordam comigo ou discordam comigo, tá bom? Sobre esse perfume. E é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dele, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, deixa o like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal pra que eu tô sempre trazendo resenhas novas aqui pra vocês, tá bom? Então, um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!